Item 4, processo 48.500, 595, 2014, 01. Reajuste de tarifário anual das centrais elétricas de Carazinho, S.A. vigorar a partir de 29 de junho de 2014. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. Concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica atende cerca de 35 mil unidades de consumidora, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 49 milhões. Por meio da resolução homologatória 1556-2013, foi homologado o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Eletrocar, com reposicionamento tarifário médio de 8,36%. Essas tarifas embasaram o cálculo desse reajuste tarifário de 2014. Em 24 de fevereiro de 2014, o processo foi redistribuído. Em 26 de maio de 2014, a Eletrocar encaminhou carta com o cálculo do seu reajuste tarifário anual, totalizando 17,9% de reajuste, sendo 14,56%, referente ao cálculo econômico, e 2,52% aos componentes tarifários pertinentes. Em 16 de junho de 2014, a SRE emitiu nota técnica nº 205-2014, manifestando-se acerca da aplicação do índice reajuste tarifário de 2014 da Eletrocar. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta resolução e a referendou. É o relatório. Passo direto à fundamentação. O reajuste tarifário médio da Eletrocar leva a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 21,13%, sendo composto pelo índice médio de reajuste tarifário econômico de 21,01%, acrescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros incluídos nesse reajuste, no total de 10,44%, e descontando-se o índice médio de 10,33%, relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior. E aí nós mostramos em detalhes como define-se esse valor, 21,13%, aproximadamente, 21,01%, mais 10,44%, e retirando o componente financeiro de 10,32%, dá esse valor de 21,13%. E a tabela 1 é apresentado o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, onde o consumidor de alta tensão deverá ter a variação tarifária de 25,69%, e o consumidor de baixa tensão 19,25%. O maior impacto para os consumidores conectados à autorização se deve, basicamente, à maior variação nos custos de energia comprada da Eletrocar, que será detalhado mais adiante, que influenciam diretamente no valor da tarifa de energia. Essa componente da tarifa tem maior participação no fator de consumo de alta tensão, refletindo sua variação positiva de forma mais expressiva nesses consumidores. A tabela 2 apresenta os índices de custos que conduziram o efeito médio com a variação entre o cálculo de reajuste de 2003 a 2014, a participação percentual dos índices de custos da parcela A e da parcela B na composição do IRT, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B e a contribuição de cada componente financeiro considerado para a formação do índice de reajuste. Então, encargos setoriais tem uma variação de 20,34%, porém, tem uma participação pequena de 0,94% no IRT. O custo do transporte de energia, por outro lado, teve uma variação significativa de 65,39%, porém, tem uma participação de 2,36% e o que representou realmente um valor considerável foi a compra de energia no valor de 30,05% e isso tem um impacto de 16,24% no IRT. E, de respeito a componente financeiro, deu um total de 10,44%, com reajuste tarifário com financeiro 31,45%, ao subtrair o 10,38%, deu um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,3%. Quanto à parcela A, verifica que seus custos representam 67,43% dos custos da concessionária e 19,54% percentual do total de 21,01%, que acompanha o índice de reajuste tarifário econômico. O valor total dos encargos setoriais resultou em um aumento de 21,34% em comparação com os valores referentes ao reajuste anterior, de 2013, correspondente a uma variação tarifária média de 0,94%. Detaca as variações de 55,42% da CDE, correspondente ao aumento de tarifário média de 0,58%. No último ano, o Eletrocar migrou para o sistema de premissão. Segundo o submódulo 3.3 da Prorete, os encargos de conexão associados à instalação de premissão só são considerados no cálculo das tarifas dos consumidores finais a partir da efetiva prestação de serviço. Como a Eletrocar só se conectou à substração Tapera 2 em 16 de março de 2014, somente a partir dessa data é que estão sendo considerados montantes contratados do sistema de transmissão para fins de repasse dos custos da rede básica. A variação de 65,88% dos custos de transmissão em relação ao processo anterior, correspondente ao impacto tarifário de 2,33%, é devida principalmente a essa migração. Como a distribuidora não teve cobertura para a transmissão no processo de revisão do ano passado, toda a despesa da distribuidora não teve cobertura para a transmissão no processo de revisão. Desde março de 2014, é uma crescita no custo da transmissão. Outro fator que contribuiu para essa variação positiva foi o aumento da tarifa do uso da RGE, que ainda causa impacto nesse processo pelo fato desses montantes contratados fazerem parte do período de referência à distribuidora nesse processo tarifário. O custo do mix de compra de energia sofreu uma variação de 30,05% em relação ao processo anterior, contribuindo para um aumento tarifário de 16,24%, principalmente devido ao aumento da tarifa de suprimento da RGE. E aí é apresentado o detalhamento na compra de energia, um contrato bilateral com a RGE, há uma variação do montante de energia entre o ano anterior e esse atual de 10,5%, e há uma variação também da ordem de 30%, referente ao custo unitário em reais por megawatt de hora da energia. Isso tudo leva, considerando o aumento do mercado, considerando o aumento da tarifa, a um valor de 30,05% de variação. Os custos da parcela B representam 32,57% dos concessionários e seu incremento corresponde a 1,47% percentuais do total de interditário. E aí, da mesma forma que nós descrevemos nos votos anteriores, eu vou direto ao item 19, porque a descrição é a mesma das componentes PID do que nós já lembramos nos votos anteriores, e passamos direto ao parágrafo 19. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento do custo da composição da receita do eletrocar, sem contributos, onde nós observamos o custo da energia da ordem de 58,1%, que é o custo principal, na preemissão 4,9%, e no custo da atribuição 32,6%. E com relação ao contributo, o valor do tributo correspondente a 27%, onde o ICMS equivale a 22%, o PIS-COFIN 5%, e o custo da energia de 42,4%, com distribuição de 23,8%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a conta de compensação de variáveis de valor de item da parcela A, CVA Componente de Energia, em relação ao qual foi considerado o componente financeiro de R$ 719.347,10, já atualizados, que contribui para um aumento tarifário de 1,32%. Ajuste financeiro, de acordo com a resolução 243, para os contratos iniciais de dezembro de 2005, foi necessário estabelecer novas condições para o suprimento da energia distribuidora do sistema interligado nacional com mercado inferior a 500 de gote-hora. Essas contribuições recebidas na audiência pública nº 048 resultaram na resolução normativa nº 206,2005, que estabeleceu a abertura da tarifa em energia e tarifa do sistema de distribuição. Posteriormente, verificou-se que essa resolução estava em desacordo com o Decreto nº 4.541,2002, que previa a possibilidade de aplicação de desconto da TURJ, mas não da tarifa de energia, devendo esta corresponder ao custo médio da compra de energia da supridora. Com isso, foi emitida a resolução 243, que estabeleceu o desconto 100% na componente de fio da TURJ e a tarifa de energia foi fixada pelo seu valor real. Ao aplicar a resolução 243, que foi retroativa em 2006, as tarifas com a resolução 206 feriam o Decreto nº 4.541,2006, ou seja, havia um vício de ilegalidade. Assim, gerou-se um passivo financeiro que, na maioria dos casos, foi desfavorável às concessionárias supridas, com impacto de armazenamento elevado em suas tarifas finais. Dessa forma, decidiu-se por diferir e até mesmo adiar a sua aplicação nas tarifas das concessionárias supridas. Em 2013, no processo de revisão da Eletrocar, foram considerados 30% do valor de R$ 4.996.273,98, remanescendo um valor de R$ 11.657.972,61, a ser considerado, com base de junho de 2013, a ser considerada a possibilidade de repasso nos processos seguintes. Pelo exposto, está sendo considerado, no atual processo de reajuste da RGE, o valor de R$ 6.885.758,94, atualizado pelo GPM, para a data desse processo tarifário, que corresponde à metade do saldo remanescente deste passivo financeiro. Nos processos subsequentes de reajuste ou revisão tarifária da Eletrocar, será novamente avaliada a capacidade de repasso do valor remanescente deste financeiro às tarifas da concessionária. Quanto à subvenção da CDE, de acordo com o inciso 7º do artigo 3º da Lei nº 10.408, com redação dada pela Lei nº 12.809, de 2013, conforme dispõe o Decreto nº 7.891, de 2013, a CDE deve prover recursos para compensar o efeito de não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, com vistas a segurar o equilíbrio da redução das tarifas da distribuição no que trata o artigo 1º do parágrafo 2º da Lei nº 12.790, de 2013. No atual processo tarifário da Eletrocar, foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE estabelecida na sua revisão extraordinária de 2013, no total negativo de menos 1 milhão R$ 273.751,16, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual da distribuidora, a redução equilibrada das tarifas e a modificada tarifária. Desse modo, deve ser repassado pela Eletrobras e a Eletrocar, a partir da competência de junho de 2014, o valor mensal de R$ 106.145,93. Em sua nota técnica, a SE destacou que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Eletrocar será de 21,13%, o que corroborou para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos sete anos abaixo do GPM do IPCA, no mesmo período, conforme é mostrado no gráfico a seguir. Então, da mesma forma, no período de junho de 2007 a junho de 2014, o valor, a evolução da tarifa, apesar do valor significativo entre 2013 e 2014, mas, ainda assim, ele se mantém abaixo da correção feita pelo GPM e da variação pelo IPCA. As principais diferenças entre o cálculo da distribuidora e o RT calculado pela ANEL estão, primeiro, os custos com transporte de compra de energia, em relação ao transporte de energia de trocar, não considerou o previsto um contrato de concessão e, mesmo tendo contrato de distribuição vigente com a RGE no período de referência, retirou esses custos do BRP. Na compra de energia, a distribuidora fez uma previsão do aumento da tarifa de energia de suprimento da ordem de 20%, que ficou abaixo da avaliação da tarifa de energia da RGE. A distribuidora não considerou também nenhuma parcela do passivo financeiro da resolução prevista na resolução 243-2006. Se considerados os elementos acima apontados, a proposta de reagir a trocar seria a alterada de 17,20% para 36,44%, valor muito acima do calculado pela SR. Na tabela 4, a SR compara a diferença entre o IRT médio calculado pela distribuidora, 17,9%, e o valor calculado pela ANEL, que corresponde a 31,41%. Então, nos valores calculados pela empresa, nós temos uma variação do IRT de 14,56%, calculado pela empresa e calculado pela ANEL de 21,01%. Quando se vai para o valor do custo da compra de energia, que é um valor significativo, saiu de 32 milhões para 34, e, finalmente, o reajuste tarifário, que corresponde ao somatório do reajuste com sem o financeiro e com o financeiro, dá 31,41%, retirado o componente financeiro, dá um reajuste médio de 21,13%. A distribuidora pleiteou um componente financeiro referente à cobertura tarifária de PIS-PASEP e COFINS incidente no CUSI, o pleite da concessionária não foi acatado em decorrência do procedimento estabelecido no submódulo 3.3 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE. E aí, nós transcrevemos o parágrafo 9, que diz, Havendo despesa com PIS-PASEP e COFINS, paga pela distribuidora acessante e a transmissora distribuidora acessada não contemplada na sua cobertura tarifária econômica ou financeira, deverá esse fato ser levado em consideração quando da apuração e repasse da alíquota efetiva referente a esse tributo nas faturas de seus consumidores barra usuários. Nos termos do inciso 7º do artigo 13º da Lei 10.438 de 2002, do disposto do Decreto nº 7.891 de 2013, da CDE, além das demais fiduídas, deve custear os descontos e incidentes sobre as tarifas aplicáveis. Esse é o mesmo texto que nós já lemos para os votos anteriores. Assim, o valor mensal a ser repassado pelas centrais eletrobrás, a eletrocar, em relação às competências de junho de 2014 a maio de 2015, será de R$ 273.591,08. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 a maio de 2014. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.000.595.2014, digito 01, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste das tarifas dela trocar de 31,41% a vigorar a partir de 29 de junho de 2014, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,13%, sendo 25,69% para os consumidores em alta tensão e 19,25% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUS e as tarifas de energia. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão e de uso exclusivo. Homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a Eletrocarro, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária de R$ 273.591,08, pela homologação do valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, referendo ao equilíbrio da redução das tarifas das concessões de distribuição, e, finalmente, pela fixação do valor de R$ 523.813,24, atualizado pela IGPM, e incluso o PIS, PASEP e CONFINS, que deverá ser repassado a RGE pela Eletrocarro, em 12 parcelas mensais iguais, a partir do mês subsequente ao do reajuste referente à parcela do efeito financeiro do que trata o artigo 5º da Resolução Normativa 243, de 19 de dezembro de 2006, nos processos tarifários subsequentes da Eletrocarro, deverá ser analisada a capacidade de repassado do valor de R$ 6.285.758,94, data base de junho de 2014, relativa à parcela remanescente do efeito financeiro. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, como a Eletrocarro é suprida pela RGE, de fato, nós deliberamos na última reunião, na semana passada, o processo da RGE, que teve um reajuste da ordem de 22%, pelo que eu me lembro. Então, aqui repercute a exemplo da Coppel, já que ela é suprida, em grande medida, o resultado da supridora. Então, baixa para o patamar da casa de 21%, que é em linha com o que foi da RGE. E, de novo, aqui tem o comportamento parecido com as demais, olhando aquele universo de 2007 a 2014, então, não tem muita novidade. A não ser uma questão que eu reforço aqui, talvez para a gente buscar uma certa uniformização no padrão da decisão, porque, na minha compreensão, esse 31,45 não faz sentido, porque 31,45 é com os financeiros do ano, mas sem tirar os financeiros do ano passado. ele fica absolutamente sem propósito. Então, ou bem coloca o IRT econômico e depois financeiro, tanto os que entram como os que saem, não é isso? Ou já vai direto para o efeito para o consumidor, que é o que mais importa, que está retratado aqui. Só para... Porque eu imagino que isso aqui confunde a quem acompanha o nosso processo aqui na compreensão de qual é efetivamente, comparativamente, o efeito. Então, aqui, o que importa é que o efeito médio para o consumidor, que é comparável com aqueles outros que nós já deliberamos, é de 21,13, que é o que resulta lá na última linha daquele quadro, que está no item... no item... naquela tabela do item 10, que é a linha final lá, 21,13. Esse que importa. O 31,45 já é considerado o financeiro do ano, mas sem tirar o financeiro do ano anterior, fica distorcido. Ou deveria colocar como... normalmente se coloca o IRT econômico e depois colocar o financeiro, que eu também não acho que seja relevante, o que importa mesmo é o efeito final, que é o 21,13. Estou só fazendo o comentário, que eu acho que a gente tem que buscar essa organização, porque eu imagino que os próprios jornalistas que acompanham isso aqui já me pleiteou que a gente buscasse uma certa informação, porque eles não conseguem acompanhar esses resultados, que às vezes é... Bem, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual da Eletrocar, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,13%, sendo 25,69% para os consumidores conectados em alta tensão e 19,25% para os consumidores em baixa tensão. fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica, homologar o... estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificadas como DITS e de uso exclusivo. Homologar o valor mensal do recurso da CDA a ser repassado pela Eletrobras e a Eletrocar, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, de R$ 273.591,00, pela homologação do valor mensal a ser repassado a Eletrobras e a Eletrocar, referente ao equilíbrio da redução das tarifas de concessionária e distribuição, e fixar o valor de R$ 523.813,00, atualizado pelo IGPM, incluso os PIS, PASEP e COFINS, que deverá ser repassado a RGE pelo Eletrocar, em 12 parcelas mensais iguais, a partir do mês subsequente ao do reajuste referente à parcela do efeito financeiro de que trata a resolução R$ 243.2006,00, e nos processos tarifários subsequentes da Eletrocar, deverá ser analisada a capacidade de repasse do valor que remanesce de pouco mais de R$ 6.285.000,00. Próximo week.